Itenta e seis. Questions. Past tense two. Perguntas. Passado dois. Which tie did you wear? Que gravata você usou? Which car did you buy? Que carro você comprou? Which newspaper did you subscribe to? Que jornal você assinou? Who did you see? Quem você viu? Who did you meet? Quem você encontrou? Who did you recognize? Quem você reconheceu? When did you get up? Quando você se levantou? When did you start? Quando você começou? When did you finish? Quando você terminou? Why did you wake up? Por que é que acordou? Why did you become a teacher? Por que é que se tornou professor? Por que é que pegou um táxi? Por que é que pegou um táxi? Where did you come from? De onde você veio? Where did you go? Para onde você foi? Where were you? Onde você esteve? Who did you help? A quem você ajudou? Who did you write to? Para quem você escreveu? Who did you reply to? Para quem você respondeu? No. 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 No.